É a fonte do funk, é o bode do Mandelão, tá? Porra! Ih, é do Jennerê, caralho, fica do bagulho Só tu mix, tá? Ih, vai Ih, vai Eu sou o Jerry, tá? Calma, calma Eu sou o Jerry, tá? Calma, calma Só gostosa do caralho, eu vou te tacar, cara Só gostosa do caralho, eu vou te tacar, cara Eu sou o Jerry, tá? Calma, calma Eu sou o Jerry, tá? Calma, calma Só gostosa do caralho, eu vou te tacar, cara Só gostosa do caralho, eu vou te tacar, cara Fica de quatro que eu vou te arrombar Fica de quatro que eu vou te arrombar É o de Tenerê, caralho, fica do bagulho Só do beat, tá? Eu sou o Jard, tá? Calma, calma Eu sou o Jard, tá? Calma, calma Só gostosa do caralho, eu vou te tacar, cara Só gostosa do caralho, eu vou te tacar, cara Eu sou o Jard, tá? Calma, calma Eu sou o Jard, tá? Calma, calma Só gostosa do caralho, eu vou te tacar, cara Só gostosa do caralho, eu vou te tacar, cara Fica de quatro que eu vou te arrombar Fica de quatro que eu vou te arrombar Fica de quatro que eu vou te entregue Obrigado.